Eu sentia que o meu corpo mesmo, mas eu conseguia fazer isso, hoje em dia eu não consigo, e eu corri e treinava, hoje em dia se eu for jogar bola, eu não sei chutar bola cara, tipo eu falo caramba eu sei fazer isso, e eu vou pegar eu não consigo, meu corpo não obedece, eu não sei o que é isso, porque assim eu vejo o Luan e falo caramba, eu acho que é basicamente uma coisa que eu já passei meu, não era nada de lesão, não era nada físico, Não era problema com bebidas, que na época que eu jogava bola eu não bebia, não era problema com mulher, não, queria jogar, mas não ia Sim, interessante você falar que houve uma trajetória de investigação com médicos, com psiquiatras, com psicólogos, porque sem sombra de dúvida eles abordaram aquilo que é clássico, que a gente vai chamar de terapia convencional, por assim dizer Então sem sombra de dúvida foram investigar se ele passou por algum processo traumático emocional, que o processo da emoção estava travando, e provavelmente ele deve ter passado Ponto, rapidinho pra te contar que eu acho que deve ser primordial Sim Ele era, ele é corintiano fanático, ele jogava no Grêmio, então assim, ele estava realizando o sonho da vida dele, de vir pro Corinthians Sim Ele tinha a camisa do Mundial do Corinthians Sim Então assim, não sei também se pressão, o que pode ser, mas... Sim Né? Mas isso, a psicologia, a psicoterapia convencional conseguiria entregar bastante resultado, assim, eu não tenho dúvida que, principalmente por estar no Corinthians, né, o Corinthians investe em eletroestimulação É... ele provavelmente passou por bons profissionais e talvez o grande problema não estivesse aí Eu tenho uma dedução a fazer, que vai ser um ensaio mental aqui, que a gente vai fazer, dado o programa permitir isso, né Nos bastidores a gente falava aqui de um fenômeno elétrico que acontece, que é um estudo muito interessante, que eu tenho falado com muitos profissionais sobre isso Que é um estudo que envolveu profissionais do futebol, lutadores de MMA e de boxe Todos esses profissionais, o de futebol menos, mas o lutador de MMA brasileiro, que tá fora, os lutadores de boxe, eles passam por pequenas e grandes pancadas na cabeça por uma frequência muito alta E o jogador de futebol bem menos, mas o cabecear da bola, a pesquisa queria saber se era suficiente pra gerar microlesões no cérebro Olha que história interessante, o cara atacante, treinam com bola, treinar, cabecear, enfim, sem sombra de dúvida era uma lógica do trabalho dele, assim como era teu A gente conversou sobre isso aqui nos bastidores. O que essa pesquisa descobriu? Que a sequência de chacoalhar do cérebro dentro da cabeça Que nós temos uma calota craniana aqui, que é uma estrutura óssea, que vai engrossando até os 25 anos, pra ficar bastante dura e espessa E claro que tem um amortecedor, que são membranas, né, que protege o cérebro, mas com a frequência de chacoalhar lá dentro Como se fosse uma balinha do coco solta lá no coco ali, geram microlesões que se você fizer uma tomografia e uma ressonância vai dar tudo normal Mas essa microlesão começa a fazer pequenas assinaturas elétricas, que a gente estuda esse funcionamento da atividade elétrica E aí a pesquisa descobriu uma coisa interessantíssima. Quando você está com um fenômeno de concursão, não é convulsão, tá certo? Telespectadores, audiência, Wagner, não é convulsão, que é quando a pessoa tem aquela crise convulsiva, epilepsia, não é isso Concursão são pequenas concentrações elétricas cerebrais, que elas são capazes, o estudo mostra isso, de diminuir, inclusive quando elas estão ativas A potência cardíaca, até, então assim, muitas vezes a pessoa está ali no processo do futebol, do MMA Acontece muito isso, um cara com uma promessa de ir lá pro UFC e de repente o cara começa a cair, 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 performa Só perde, só perde, só perde a luta Então quando a gente começa a investigar isso, por exemplo, nos lutadores de MMA O cara sai de uma luta, tomou muita pancada, mesmo que tenha ganho a luta Muitas vezes a recuperação desse processo em que a potência cardíaca, a oxigenação cerebral e o fluxo da atividade elétrica Para a mesma performance esportiva voltar para o mesmo nível demora de 90 a 120 dias Caramba! E o que é que acontece? No futebol isso é desconsiderado muitas vezes Então você vai para uma partida, às vezes toma uma pancada, bate a sua cabeça lá no adversário Olha-se ali, vê se ficou tonto, se sangrou, não deu nada Sei lá, depois do dia off ali, você está no campo treinando de novo e aquele processo vai acumulando, entende? Então hoje em dia se discute pela neurociência que esses profissionais, jogadores, lutadores de MMA, de boxe Precisam passar por investigações sistemáticas de como é que está a atividade elétrica cerebral dele Principalmente quando se percebe claramente uma pancada que foi considerada anormal ali no jogo Não é normal você estar lá no jogo, no futebol e bater sua cabeça com a de outra pessoa Não é normal isso Então isso é passivo de investigação Poderia se criar um critério, isso não existe ainda, eu estou fazendo uma dedução O cara no jogo ou no treino cabeceou várias vezes, várias bolas Então por que não investigar? Para entender sistematicamente se o fluxo da atividade elétrica está ok Porque se você perde, por exemplo, fluxo na atividade elétrica sensório-motora Sua performance, habilidade, inteligência espacial vai embora E aí E aí E aí E aí E aí